Forró Garotos Tropical Volume 2 Simbora, hein? É nóis nessa bagaça outra vez É Forró Garotos Tropical Volume 2, bora, bora Gatão e forró, arrochando os bonitinhos Chega mais, ou? Tamo chegando na balada De carro do ano e de beca invocada Vem gatinha, chega junto o novo som que é moral Vem curtir o grave dos garotos tropical Chega mais, ou? Tamo chegando na balada De carro do ano e de beca invocada Vem gatinha, chega junto o novo som que é moral Vem curtir o grave dos garotos tropical Tá tocando no bar, tá tocando na praça Até no celular, olha os moleque na bagaça Venha curtir com nós, DJ aumenta o som No meio da muvuca, vem curtir forró do bom Bora, senhor! Chega mais, ou? A gente bota pra moer Nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver Chega mais, ou? E vem curtir o nosso som Aqui é Robson Lopes e é só forró do bom Chega mais, ou? A gente bota pra moer Nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver Chega mais, ou? E vem curtir o nosso som Aqui é Robson Lopes e é só forró do bom Alô, só riu, puxa o polo e ligam, horror, trem doido Canal de Borró, arrojando o Curitiba Chica, maitio, tamo chegando na balada De carro do ano e de beca invocada Vem gatinho, chega junto o novo som que é moral Vem curtir o grave dos garotos tropical Chica, maitio, tamo chegando na balada De carro do ano e de beca invocada Vem gatinho, chega junto o novo som que é moral Vem curtir o grave dos garotos tropical Tá tocando no bar, tá tocando na praça Até no celular, olha os moleque na bagaça Vem acústico, nós, DJ aumenta o som No meio da muvuca, vem curtir forró do bom Chega mais, Joe A gente bota pra moer Nosso piseira é bom Cola aí pra você ver Chega mais, Joe Vem curtir o nosso som Aqui é Robson Lopes e é só forró do bom Chega mais, Joe, a gente bota pra moer, nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver Chega mais, Joe, e vem curtir o nosso som, aqui é Robson Lopes e é só forró do bom Borra, garotos tropical, no volume 5, respeita os caras Eita nóis, hein, tamo chegando, é isso aí meu brother, ao fundo G70 Bora tocar, bora tocar forró, a galera se anima quando escuta o batidão A pancada envolvente só não dança quem não quer, a batida dos setenta já tremeu até os pés Bora tocar, bora tocar forró, a galera se anima quando escuta o batidão A pancada envolvente só não dança quem não quer, a batida dos setenta já tremeu até os pés Se liga aí meu truta no papo que eu vou mandar, no seu som é diferente você pode copiar Solapada de forró, a galera dançar, a som do G70 o poeirão vai levantar Miama me falou, que meu amor dizia que não gosta de forró Tá perdendo o que é melhor, nós balançou, só que nós não caiu Olha nós de novo, pra todo o Brasil, o povo dança, aloca o nó Respeita os cara, que nós é melhor, nós balançou, só que nós não caiu Olha nós de volta, pra todo o Brasil, o povo dança, aloca o nó Respeita os cara, porque nós é melhor Porra Garotos Tropical Respeita os cara, véi Estúdios, com em mix gravações Tamo junto meu brother Se liga aí meu truta no papo que eu vou mandar, no seu som é de primeira você pode copiar Solapada de forró, pra galera dançar, ao som do G70 o poeirão vai levantar Miama me contou, que meu amor dizia que não gosta de forró Tá perdendo o que é melhor, nós balançou, só que nós não caiu Olha nós de novo, pra todo o Brasil, o povo dança, aloca o nó Respeita os cara, que nós é melhor Nós balançou, só que nós não caiu Olha nós de volta, pra todo o Brasil, o povo dança, aloca o nó Respeita os cara, porque nós é melhor Nós tropica, mas não cai É isso aí, viu Respeita os cara, véi Alô meu parceiro, Jota, Lenta, Guadiga, toca o jeans Forró Garotos, top demais, hein Forró Garotos, Tropical, bom número Esse é apaixonado demais, hein Falou meu parceiro, Wesley Rocha, compositor dessa moda, hein Guru, fica gentis Vamos junto, hein A vida inteira sonhei Em te encontrar Mesmo sem te conhecer Eu vivi a te amar Não sei porque, não sei como aconteceu Você entrou na minha vida e mudou os planos meus Você me mostrou a razão de viver Agradeço todo dia por te conhecer Não sei viver sem você do meu lado Tenho orgulho de dizer que eu estou apaixonado Estou vivendo Um sonho acordado O mundo desabando E o paraíso ao seu lado Estou vivendo Um sonho acordado O mundo desabando E o paraíso ao seu lado Oh 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 Mesmo sem te conhecer, eu vivi a te amar Não sei porquê, não sei como aconteceu Você entrou na minha vida e mudou os planos meus Você me mostrou a razão de viver Agradeço todo dia por te conhecer Não sei viver sem você do meu lado Tenho orgulho de dizer que eu estou apaixonado Estou vivendo um sonho acordado O mundo desabando e o paraíso ao seu lado Estou vivendo um sonho acordado O mundo desabando e o paraíso ao seu lado Oh, 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 oh Yeah Acabou o nome do peão e deixou o gavi bater Quem escuta é só lapada de forró só pra você ver Ninguém fica parado, eu escuto o que é bom Os garotos tá chegando com seu novo som Bora balançar! Garotos Tropical Colomizinho Respeita os caras Aqui o negócio é bom, é bom demais Aumenta o volume, escuta os outros rapaz O som tá comentado em todo lugar Até na periferia os mano param pra escutar Deixou de ouvir o rap e tá do tipo Forró, é os garotos com certeza é mió Todo mundo dança, arrocha o nó Isso aqui que é lapada de forró É dois pra lá, dois pra cá Vem com os garotos, jogam o bota pra quebrar A treta é doida, embaçada Se liga só, sente só com essa lampada Eita pisadão Doideira, o povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão, bom demais Se liga só, não dou porção dos rapaz Eita pisadão Doideira, o povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão, bom demais Se liga só, não dou porção dos rapaz Eita pisadão, bom demais Eita pisadão, bom demais Eita pisadão, bom demais Carlos André, muito bom demais Eita pisadão, bom demais Eita pisadão, bom demais Eita pisadão, bom demais Garotos Tropical Aqui o negócio é bom, é bom demais Aumenta o volume e escuta o som do rapaz O som tá comentado em todo lugar Até na periferia os mano Para o que escuta Deixa eu te ouvir o rap Pra que te forró Pelos garotos com certeza é melhor Todo mundo dança Arrocha o nó Eu sou aqui que é a lampada de forró É dois pra lá, dois pra cá Vem com os garotos Vamos bota pra quebrar A treta é tanta embaçada Se liga só, sente só com essa lampada Eita pisadão Doideira, o povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão, bom demais Se liga só, não dá porção dos rapaz Eita pisadão Doideira, o povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão, bom demais Se liga só, não dá porção dos rapaz Eita, sai do medo Se nosso amor acabar Eu sei que vou sofrer Eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor Eu não quero você mais, não Acabou, não tem mais chance Aqui no meu coração Bora dançar Bora dançar, bora goste Seguraça Índia Produções Forró Garotos Tropical Vol. 1 Te amava tanto, mas você não quis Jogou tudo pro alto Você pisou na bola Agora é tarde, não vai ter volta Agora vai, segue seu caminho Que eu vou cuidar de mim Se nosso amor acabar Eu sei que vou sofrer Eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor Eu não quero você mais, não Acabou, não tem mais chance Aqui no meu coração E pra cantar você comigo Meu parceiro Valder Lopes O pancador do forró Bora cantar, garoto Deixa comigo, Garotos Tropical Tô chegando aí Tome forró E tome forró Te amava tanto, mas você não quis Jogou tudo pro alto Você pisou na bola Agora é tarde, não tem mais volta Segue o seu caminho Me deixa aqui que eu vou cuidar de mim Se nosso amor acabar Eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor Agora já é tarde, amor Eu não quero você mais, não Acabou, não tem mais chance Aqui no meu coração Se nosso amor acabar Eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor Eu não quero você mais, não Acabou, não tem mais chance Aqui no meu coração Valeu meu amigo Robson Lopes Garotos Tropical E Valber Lopes O Pancadão no Baró Tamo junto, hein? Olha o que eu sei dessa vida Eu não te quero mais Você pisou na bola Agora quer que eu vou atrás Segue sua vida Vê se me deixe Faz um arrumar outra mulher Que dá carinho e muito mais Eu vou largar você E você vai sofrer Eu cansei de tolerar a parigagem de você Você não quer nada sério Quer viver de curtição Amor de periguete Pra mim não rola não Vai ter recaída Eu sei que vou sofrer Mas se Deus quiser Eu vou me livrar de você Amor igual o seu Não quero nunca mais Eu cansei dessa vida Essa mulher deixa eu em paz Dá uma de ontem a chorar Nem insiste em me ligar Porque do meu whatsapp Eu vou até te doquear Essa mina A pegada é pior do que chulé Sai da minha cola Mina Sai do meu pé Olha eu cansei do meu pé Olha eu cansei dessa vida Eu não te quero mais Você pisou na bola Agora quer que eu vou atrás Segue sua vida Vê se me deixe Faz um arrumar Outra mulher Que dá carinho e muito mais Rapaz que me lanchulé Essa viu Sai eu não te quero mais Respeita os caras Eu vou largar com você E você vai sofrer Eu cansei de tolerar A pariguagem de você Você não quer nada sério Quer viver de curtição Amor de queriguete Pra mim não rola não Vai ter recaída Eu sei que vou sofrer Mas se Deus quiser Eu vou me livrar de você Amor igual o seu Não quero nunca mais Eu cansei dessa vida E da mulher Deixa eu em paz Não adianta chorar Nem insiste em me ligar Porque do meu WhatsApp Eu vou até te entonquear Essa mina é pegada É fia do que chulé Sai da minha cola Minha sai do meu pé Olha eu cansei dessa vida Eu não te quero mais Você pisou na bola Agora quer que eu vou atrás Segue sua vida Vê se me deixa em paz Ou arrumar Outra mulher Que dá carinho e muito mais Estúdios Sui Mix Gravações Eu acordei Pensando em você Os sentimentos Só chamam por você Será que pensa em mim No seu coração Não me deixa aqui Nessa solidão Foi tanta jura de amor Mas você foi e deixou O meu coração Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração E basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração E basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Porque te amo Não vivo sem você Não vivo sem você Essa é a prova de amor Mas espera que existe Forró Garotos Forró Garotos Tropical Voluntos Eu acordei Pensando em você Seus sentimentos Só chamam por você Será que pensa em mim No seu coração Não me deixa aqui Nessa solidão Foi tanta jura de amor Mas você foi e deixou Mas você foi e deixou O meu coração Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração E basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Porque te amo Não vivo sem você Oh, 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 oh Garotos Tropical Falando de amor Respeita os caras Alô, Raiz, Tecastro, Leia, Raios, Tocantins Ela partiu da minha vida Ela me fez sofrer demais Se arrepender Vai ser tarde Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Mulher, eu não te quero mais Você vacilou e acabou perdendo O meu amor não vai ter mais Está filando e você rodou Sou eu que não te quero mais Pode sofrer, pode chorar Sua jura de amor não dá pra acreditar Seu amor é só ilusão Você só destruiu meu coração Deixando em pedaços Feridos do peito Amor igual o seu nunca vai ser perfeito Melhor sozinho do que viver contigo Viver com você é meu maior cartico Agora é tarde Bye, bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde Bye, bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Bora balançar Bora balançar Bora balançar Bora balançar Foi eu que criei, viu Mas não conta pra ninguém não Ha, ha, ha Alô, Tori Show Produções Bota pra tocar meu brother Ela partiu da minha vida Ela me fez sofrer demais Se arrepender Vai ser tarde Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Mulher eu não te quero mais Você vacilou e acabou perdendo O meu amor não vai ter mais Afilandou e você roubou Sou eu que não te quero mais Pode sofrer, pode chorar Sua jura de amor não dá pra acreditar O seu amor é só ilusão Você só destruiu meu coração Mexendo em pedaços Perito do peito Amor igual o seu nunca vai ser perfeito Vai dar sozinho E quer viver contigo Viver com você é meu maior castigo Agora é tarde Bye, bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde Bye, bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Garoto tropical aí, ó Tá bem, fala de amor Foi eu que criei, viu? Não tá pra ninguém, não Garotos tropical, volume 4 Ixi, tem que os caras, velho Ho, ho Alô, Robson Lopes Bora cantar, velho Ixi Demorou que almoçarem Tão chegando, hein? Ai E tá chegando o sucesso novo Garotos tropical aí, ó Garotos tropical na parada de novo Arrasta a multidão, a onda a gente passa Arrasta a multidão, a onda a gente passa Aperte o play, deixa o som tocar Descer de novo na parada pro povo escutar É lá, lá, dois pra cá Os meninos de arraios Bota pra quebrar É dois pra lá, dois pra cá Cê de novo tá parado pro povo Quer dançar? É os meninos de arraios, vem E tá chegando o sucesso novo Garotos tropical na parada de novo Arrasta a multidão, a onda a gente passa Os garotos manda bem, o som da gente é massa E tá chegando o sucesso novo Garotos tropical na parada de novo Arrasta a multidão, a onda a gente é massa Os garotos manda bem, o som da gente é massa Aperte o play, deixa o som tocar Descer de novo na parada pro povo escutar Mete o dedo, o seu foneiro toca sem parar Toca a porra pra esse povo até o sol raiar Aperte o play, deixa o som tocar Descer de novo na parada pro povo escutar Mete o dedo, o seu foneiro toca sem parar Toca a porra pra esse povo até o sol raiar É dois pra lá, dois pra cá É dois pra lá, dois pra cá E cê de novo na parada pro povo quer dançar É dois pra lá, dois pra cá Os menino que a réz volta pra quebrar É dois pra lá, dois pra cá Cê de novo na parada pro povo quer dançar Porra, garotos tropical, volume 4 Respeita os caras Fui no forró do interior Conheci uma morena que me encantou Seus olhos radiante de uma cinderela Apaixonei nela e chamem de amor Fui no forró do interior Conheci uma morena que me encantou Seus olhos radiante de uma cinderela Apaixonei nela e chamem de amor Menina do interior Tu és tão bela, meu amor Menina do interior Você é uma flor, você é uma flor Menina do interior Tu és tão bela, meu amor Menina do interior Você é uma flor, você é uma flor Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Foi no forró do interior Conheci uma morena que me encantou Seus olhos radiante de uma cinderela Apaixonei nela e chamem de amor Menina do forró do forró do forró do forró do forró do interior Conheci uma morena que me encantou Seus olhos radiante de uma cinderela Apaixonei nela e chamem de amor Menina do interior Você é uma flor, você é uma flor Você é uma flor, você é uma flor Menina do interior Tu és tão bela, meu amor Menina do interior Você é uma flor, você é uma flor Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Garotos Tropical Volume 4 Respeita os caras Você não quis Viver Pediu pra mim Esquecer Um grande amor E viver É impossível Desfazer Me diz aí Como é que faz Se em você eu tenho a minha paz Me diz aí Como é que faz Se em você eu perco a minha paz Me diz por que você não me quer Me diz por que você não quer ser minha mulher Me diz por que você não quer ser minha mulher Me diz por que você não quer ser minha mulher Você não quis me ver Pediu pra mim esquecer Um grande amor que vivi É impossível desfazer Me diz aí, como é que faz Se em você eu tenho a minha paz Me diz aí, como é que faz Se em você eu perco a minha paz Me diz por que Que você não me quer Me diz por que Que você não quer ser Minha mulher Me diz por que Que você não me quer Me diz por que Que você não quer ser Minha mulher Minha mulher Minha mulher Minha mulher Minha mulher Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Na primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei É minha princesa, minha Jasmine Você é tudo pra mim Na primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei É minha princesa, minha Jasmine Você é tudo pra mim Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Você é tudo que eu mais queria És um anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Você é tudo que eu mais queria És um anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Você é tudo que eu mais queria És um anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Você é tudo que eu mais queria És um anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu nunca te vi Mas eu sinto Que o amor da minha vida é você Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, sem você não sei viver Nunca te vi, mas eu sinto Que o amor da minha vida é você Meu jeito de falar, me encanta Me faz delirar Meu jeito de falar, me encanta Me faz delirar Espero que um dia, eu possa te ver E contar os meus segredos pra você Poder acordar do teu lado E um beijo molhado de amor Poder acordar do teu lado E um beijo molhado de amor Garotos Tropical E essa é apaixonada, hein? Respeita os caras Um dia eu sentado no lugar E de repente apareceu A garota dos meus sonhos Foi naquela hora Você deu vontade de poder Compartilhar o nosso amor É paixão demais Alô, Carlos Leandro Lopes Um dia eu sentado no lugar E de repente apareceu A garota dos meus sonhos Foi naquela hora Foi naquela hora Foi naquela hora E um amor E o amor não deu dentro de mim Verônica Sinto vontade de poder te abraçar Verônica Sinto vontade de poder te beijar Verônica Sinto vontade de poder compartilhar Sinto vontade de poder compartilhar o nosso amor Nosso amor Compartilhar o nosso amor Money Fora Vem dançar E vim curtir Ése apaixonado demais viu É pra arrebentar os corações apaixonados Alô, moçada de Arraias, Tocantins? Olha o luz aí, ó Amante ou marido Você tem que resolver Só fica comigo Pode esquecer Borra, garotos tropical Respeita os caras, velho Opa, paixão aí Que papesse Que eu sou mais um Eu não mereço Sofrer assim Meu amor não é capim Pra você pisar assim Eu não vou mais insistir Em alguém tão falso assim Que papesse Que já me esqueceu Que o seu amor Não é mais eu Não é mais eu Eu não mereço Eu sou mais um Eu não mereço Sofrer assim Sofrer assim Que papesse Que o seu amor Que o seu amor Não é mais eu Não é mais eu Eu não mereço Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor Oh, garotos tropical Respeita os caras, velho Oh, paixão aí Oh, paixão aí Não aguentou a saudade O mundo girou e se arrependeu Meu coração é covarde Mais uma vez Te perdoou Vou te dar Mais uma chance Não me engane De novo De novo Aproveite Cada minuto E cada segundo Comigo Comigo Vou te dar Mais uma chance Não me engane De novo De novo Aproveite Cada minuto E cada segundo Comigo Comigo Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor E pra cantar comigo, ele, o Ziel Marques Valeu, Viamo Soares, o Ziel Marques e Garoço Tropical, falando de amor Não aguento a saudade, o mundo girou e se arrependeu Mas o meu coração é covarde, mais uma vez me perdoou Vou te dar mais uma chance, não me engane de novo, de novo Aproveite cada minuto e cada segundo comigo, comigo Vou te dar mais uma chance, não me engane de novo, de novo Aproveite cada minuto e cada segundo comigo, comigo Emanuela voltou, Emanuela voltou Emanuela voltou, Emanuela voltou Emanuela voltou, Emanuela voltou Emanuela voltou, Emanuela voltou Pra buscar teu amor Sucesso garotos, é show Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Porra, garotos tropical Respeita os caras Parei, me perdi aquele papo para ouvir o som Aquela música que representava a gente Você não sai da minha mente Lembrei, de quando conheci-te no colegial Você toda princesa parecia um anjo Eu me apaixonei Porque você não me quer mais Eu sempre te amei Se eu não fui capaz De te fazer feliz Porque você não me quer mais Eu sempre te amei Se eu não fui capaz Se eu não fui capaz De ter uma explicação Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Porra, garotos tropical Respeita os caras Porra, garotos tropical Porra, garotos tropical Eu sempre te amei Eu sempre te amei Da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Eu sempre te amei Eu sempre te amo 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 Oh rapa ela Não, não peça isso comigo Oh rapa ela Baby volta comigo ó Rafaela Não faça isso comigo Oh rapa ela Baby volta comigo Ok, tu gosta disso Aqui tem rio Minha vida tá vazia Sem você aqui comigo Não sei mais o que é amar Depois que tu for embora Se isso for castigo Eu acho que não mereço Porque tu faz assim Não machuque eu desse jeito Você não sabe o quanto dói Aqui dentro do meu peito Não faça isso comigo Vou me acabar sofrendo Ô Rafaela Não faça isso comigo Ô Rafaela Baby volta comigo Ô Rafaela Não faça isso comigo Ô Rafaela Baby volta comigo Ô Rafaela Garotos Tropical Vol. 3 Garotos Tropical Só pra falar de amor, a gente tenta, hein? Na praia do mar, escreve seu nome A onda veio e apagou Será que tudo acabou? Porque até seu nome, a onda veio e levou É difícil acreditar Será que ainda tem chance da gente voltar? No meio daquela onda De cá eu gritava e chamava o seu nome Ô Luísa, não faça isso comigo Não deixe que o mar Acabe com o amor da gente Ô Luísa, não faça isso comigo Não deixe que o mar Acabe com o amor da gente Aô Luísa, não faça sofrer assim não, mulher Minha Garotos Tropical No volume 3 Na praia do mar, escreve seu nome A onda veio e apagou Será que tudo acabou? Será que tudo acabou? Porque até seu nome, a onda veio e levou É difícil acreditar Será que ainda tem chance da gente voltar? É difícil acreditar Será que ainda tem chance da gente voltar? Oh Luísa, não faça isso comigo Não deixe que o mar Acabe com o amor da gente Oh Luísa, não faça isso comigo Não deixe que o mar Acabe com o amor da gente Música 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 Música